Ela vai aonde, Nana, que você falou? Pro baile. Ah, ela tá indo pra um baile? Não, quer dizer, ela tá indo pra um casamento. Ela vai se casar. Ah, ela tá indo pra um casamento e ela vai se casar nesse casamento? Vai. Ela vai beijar na boca. Nossa, quando falar assim, o noivo pode beijar a noiva? É, sabe quem vai falar? Quem? Você. Eu? Aham. Eu vou fazer o casamento? Aham. Ah, mas eu não sou juiz de paz, nada assim, pra fazer o casamento. Finge que é. Finge que é? Que eu sou? Tá bom. É, sim. E com quem que ela vai casar? Eu sou o filho. Olha quem que ela vai casar. Com quem? Nossa. Esse. Com o Minecraft, lá, como que é ele? É do Minecraft, mas eu fingi que é o Ken. Ah, tá. Será que ela vai dizer sim? Aham. Acho que sim. Você acha que sim? Se ela falar não na hora, dizer eu não aceito casar com ele. É, mas eu que vou falar se ela aceita ou não aceita. Mas quem vai casar ela não é você? É, mas eu falo. Tô brincando. E sabe? Sei que vai ser o padre. Ah, eu que vou ser o padre. Tá bom, então. Espera um minuto. Ela ainda vai colocar o sapato, vai colocar a borboletinha. Tá bom. E vai colocar tudo. Você espera, deixa só mais um pouquinho o vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Não, tá acabando a bateria. Vou ter que desligar. Tchau, tchau.